Ai! Tiago do céu! Ai meu Deus do céu! Foi isso! Ai meu Deus amado! Foi isso! Thaís do céu! Foi isso! Calma Thaís! Eu quero entrar! Calma Thaís! Oh! Calma! Calma! Cara do céu! Puxou sua cabeça Thaís! Meu Deus do céu! O que foi isso? Eu acho que ela puxou sua cabeça! Olha seu cabelo como que tá cara! Olha aqui! Olha aqui meu lanterno tá acabando! Olha aqui seu cabelo! Olha ela puxou sua cabeça cara! Ela ia pegar a rosa! Será que ela tava tentando pegar a rosa? Você acha que ela tava tentando pegar a rosa? Ó! Cara do céu! Cadê a rosa Thaís? Tá no meio do caminho eu deixei! Eu deixei no meio do caminho! A gente precisa entregar a rosa pra ela cara! Ai Jesus! A mané vai voltar lá? Não precisa cara! Você tá bem? Te machucou? Não! Tô assustada só! Cara do céu Thaís! Eu vi ela puxando sua cabeça cara! Espera um pouquinho e eu já volto! Tá! Cara do céu! Eu vi ela puxando a sua cabeça cara! Thaís toma um fôlego e vamos voltar! A rosa tá ali ó! Meu Deus! Você tá bem? Olha aqui cara! Ela puxou seu cabelo cara! Ai Jesus! Calma! Calma! Tá melhor amor? Hã? Tô! Você quer ir lá pra dentro? Quer voltar lá? Vamos lá! Você topa aí com ela comigo? Topo! Deixa essa rosa aí! Cara foi impressionante cara! Eu vi ela pegando a sua cabeça! Será que ela tava tentando pegar a rosa da sua mão? Certeza! Certeza! Eu não quis nem trazer a rosa! Deixei ela cair dali no meio do caminho! Ó! Você escutou? E a sensação? Hã? A sensação que tem gente no meio do mato nos vigiando o tempo todo cara! Sim cara! O tempo todo! Você não viu? Só sentiu alguma coisa puxando você? Só! Você é louco cara! Fala guerreiros! Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror! Galera! Estamos aqui pra mais investigação sobrenatural! E pra investigação de hoje está eu e a Thaís! A gente estava fazendo uma investigação! A gente estava com uma missão na verdade! De entregar a rosa amarela pro fantasma daquela mulher! Que tinha! Ó! Você escutou? Você é louco cara! O fantasma daquela mulher que eu acredito que ela tem Alzheimer! Ela tinha me pedido uma rosa amarela! E a gente conseguiu encontrar uma rosa verdadeira! Um vaso de flor na verdade né Thaís! Com várias rosas! E a gente trouxe aqui pra ela! E a gente estava escutando muito barulho! Parecia que tinha alguém nos vigiando! Andando junto com a gente! E a Thaís falou que tinha visto um vulto! Perto da casa né Thaís! E a gente escutando muita manifestação! E a casa mexe dentro das coisas! A casa mexe! A cadeira estava com atividade paranormal mexendo cara! Foi muito bizarro! E a Thaís foi olhar pela... O que que você foi fazer? Você foi olhar pela janela? Eu fui olhar! A Thaís foi olhar pela janela! Alguma coisa puxou a Thaís! Eu acredito que era o fantasma da senhora! Porque... Eu acho que ela queria pegar a rosa que eu estava segurando! Thaís eu vi alguma coisa puxando você cara! Foi muito bizarro! Muito assustador! Ó! Vamos lá! Cadê o Sprite Box? Agora tá aqui! Eu quero saber o que que é isso que me puxou velho! Mas você tá bem mesmo né? Não sei se eu aguento ficar muito tempo aí Tiago! Tá! Mas vamos tentar! Galera! Gente! Pra quem gosta do Casal Furacão deixa muito muito like velho! Isso aí galera! Esgota muita energia essas investigações! Cara! É pouco tempo que fica ali mas esgota cara! É uma tensão muito forte! Um adrenalino muito forte! E a energia da gente vai se esgotando cara! É terrível galera! É terrível! Terrível! Mas a gente vai tentar! Olha! A gente vai tentar! É... Descobrir mais sobre essa mulher! Essa casa eu acabei encontrando por acaso! E a gente não sabe nada! E esse fantasma dessa senhora não sabe nem o próprio nome! Então a gente vai tentar descobrir mais! Eu vou deixar os links aí das investigações que a gente já fez nessa casa! Vai lá e confere! E agora a nossa missão é tentar se comunicar com ela! E entregar essa rosa amarela para ela! Tá Thaís? Beleza! Galera! Fortalece no like! Se você não for inscrito se inscreva no canal! E sem mais enrolação! Bora! Para mais uma história de terror! Piquem! Caso! Cuidado! Ai! Cuidado! Ai! Cara! Muito difícil acesso essa casa! E aí cara! Foi? O que foi Thiago? É! Eu tinha visto.. A rosa aqui. É por aqui que eu deixei. Eu deixei por aqui, ó. Antes de me enfolar. Eu vi a rosa aqui, cara. Agora, agora. Eu tinha visto a rosa aqui. Na hora que eu tava falando com você. Será que essa... É a terra do vaso? É a terra do vaso. Não, é a terra do vaso. O quê? É a terra do vaso. É a terra do vaso. Tiago, é a terra do vaso, véi. E onde tá a rosa? Tiago, você não pegou? Thaís, eu tava com você, cara. Eu acabei de filmar ela. Você saiu correndo atrás de mim, Tiago. Eu acabei dali, eu vi ela. Eu falei, ó a rosa ali, eu vi ela. Vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vi um negócio passando lá, ó. Lá, ó. Entre a churrasqueira e a casa lá, ó. Eu vi um negócio lá. Dois olhos. E saiu. Senhora. Será que é ela? Dois olhos. Ela sai da casa? Já. Ela tava ali, ó. Na varanda. Jesus amado. Pessoal, eu tô achando que talvez o... Alguma coisa tá prendendo o espírito de aqui. Essa senhora talvez faleceu. O corpo dela talvez possa estar até aí alçada. Que ninguém sabia dessa casa. Nossa, gente, esse cheiro. É cheiro de flor. É verdade. Você repara que parece que tem uma cruz ali, ó. Aham. Senhora. Olha aqui, essa pia tem queia de aranha ali, Thais. Foi ali que puxou sua cabeça, cara. E eu vi um negócio ali, ó. Dois olhinhos aqui, ó. Aqui? Aham. Tem nada? Não. Cuidado. Senhora. Ai, meu Deus. Tô com a sensação muito estranha. Hã? Tô com a sensação muito estranha. Tem alguma coisa nos bichando. Cuidado pra passar aqui, ó. Nem vou. Aqui, Tiago. Essa casa é trancada. Eu vi dois olhos de lado, assim, ó. Tiago, ó. Olhando você? É. Não. Só vi iluminando. E daí passou assim, ó. Meu Deus do céu, cara. Escuta. Ó. Opa. Ó. Ó. Tá dentro da casa. Ó. Aqui? Ó. Ai, Jesus. Tá dentro da casa, cara. Olha aqui. Aham. Olha lá. Tiago, ó. Falar pra você. Eu não vou mentir, não, velho. Eu tô morrendo de medo. Cara, é assustador. Olha aqui. Tá lá dentro da casa, ó. Ó. Mano, eu acho que a gente mesmo, a casa tá toda delacrada. Você falou, né? Tá, essa casa não abre, ó. Por que isso, fala? Por que essa casa é muito sinistra, velho? É bizarro, cara. Com esses móveis aí, ó. Tá isso, talvez, eu acho que talvez o corpo dela, talvez, ela morreu e o corpo dela talvez vai ter dentro dessa casa, cara. Por que que essa casa tá toda lacrada? Por isso que eu tô falando. É muito sinistra essa casa. É muito sinistra demais, cara. Será que tinha criança aqui pra ter piscina? Eu não sei, cara. Olha aqui, ó. Cheio de vara de pescar, tá vendo? Será que nessa mata tem rio? Eu não sei, cara. Cadê? Tá isso, vamos ver. Escuta, escuta, escuta. Tá correndo. O que é isso, cara? Não sei, mano. Senhora? Velho do céu. Você escutou? Mano do céu. Era um rosnado, mas não era de bicho, não. Thaís, eu tinha visto a rosa lá. Vamos ver se não tá ali onde a planta dela fica. Ó, não tem água. Não tem água. Era água que tá... Ó. Amor. Amor, se acontecer alguma coisa aqui com a gente, ninguém sabe que nós tá aqui, velho. Tá aqui, Thaís, ó. Não tá aí, não. Não tá, cara. Ó, eu tô com a sensação de ter alguém aqui, olhando a gente. Então. Ó, o que foi? O que foi, Thiago? O que que foi? O que foi? O que que foi? Eu vi ela com a rosa. Ela comeu a rosa. O que? Ela tá com a rosa? Ela tá com a rosa? Eu falei pra você que ela queria pegar a rosa. Eu vi ela sentada, tô comendo a rosa aqui. Aonde? O que que você vai fazer? Vai pro outro lado, Thaís. Vai pelo outro lado. Cadê você? Tô aqui. Aonde, amor? Amor? Tô aqui. Ai, meu Deus. Ela pegou a rosa. Eu falei pra você que ela queria a rosa. Parece que ela me atacou, ela queria pegar a rosa. Senhora? Cuidado, Thiago. Mano, ela já pegou a rosa, ó. Vamos sair daqui. Outra hora, né? Vem falar esse pit box de novo. Cara do céu. Tá entregue a rosa. Então? Fecha a janela? Fecha a janela? Fecha a janela? Fecha a janela? Que janela, meu Deus? Tá tudo fechado. Ah, você é louco? Sai fora. Você é louco? Sabe o que é essa janela aqui, Thaís? Ai, meu Deus. Pode ser. Fecha, fecha, fecha. Você é louco, meu. Cara, vambora, Thaís. Nossa Senhora. Ela pegou a rosa, tá em paz. Deixa eu ir. Eu vi ela comendo a rosa, cara. Você tá louco. Eu vi ela comendo a rosa. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Thaís, eu juro pra você que eu vi ela comendo a rosa. Deixa isso daí. Deixa isso daí. Não, ela não. Não, ela não. É seu. Senhora, pode pegar. É seu. A gente trouxe pra senhora. Fica com muito carinho, tá? Deus abençoe. Você tá louco, mano? Cara do céu. Que impressionante. Você vai fora. Ela falou no pit box. Fecha a janela? Agora a rosa tá ali? Você tá louco, meu. Sai fora. Ela acabou de passar ali, cara. Essa rosa não tava. Nossa Senhora. Vem, vem. Tô falando pra você, Thaís, que é muito misterioso. Essa lenda é muito misteriosa. Ela não sabe o nome. Você viu ela mandando fechar a janela? Ela quer a casa trancada. O porquê? Qual o motivo disso? Não, o espírito dela tá preso ali, amor. Vambora. Cara, a gente vai ter que instalar câmeras nesse local. Vai. Que impressionante, cara. Eu vi ela comendo a rosa. 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 Eu vi ela comendo a rosa.